E aí pessoal do Youtube, aqui é o JTurbo, vou trazer mais um vídeo para vocês Nesse vídeo eu trago essa Beyblade linda que é o Turbo Achilles A4 Versão oficial da Hasbro, como vocês podem ver aqui com o símbolo, Hasbro Da série Beyblade Burst Turbo com o sistema Sling Shock Que é um sistema exclusivo da Hasbro Nesse vídeo eu vou mostrar essa Beyblade aqui em detalhes Começando aqui com a embalagem, que vocês podem ver aqui né Beyblade Burst Turbo, Sling Shock, aqui né, a Turbo Achilles Dizendo aqui que ela é uma Beyblade de, se não me engano, de equilíbrio né Aqui ó, balance, equilíbrio, símbolo de equilíbrio Aqui atrás, mostrando o que vem né, as peças Depois eu vou mostrar peça por peça em detalhes para vocês Aqui falando né, do sistema Sling Shock Que é um sistema exclusivo da Hasbro, que é onde se altera a ponta né Também vou mostrar para vocês em detalhes Aqui a estatística da Beyblade Ela tem 6 de ataque, 3 de Burst, 4 de defesa, 7 de peso, 4 de agilidade e 4 de estamina Ou resistência né Aqui embaixo falando um pouco do app né, do aplicativo, do Beyblade Aqui algumas informações Acho que eu já mostrei tudo, então vamos abrir aqui e conhecer essa Beyblade né Então vamos lá Tentar abrir sem destruir muita caixa né Mas é meio difícil né Que esse tipo de caixa aqui é feita para ser destruída né Vamos lá Eita, já foi, caixa já era Vamos lá Tentar tirar aqui Ok, tirei Deixa eu já tentar tirar aqui os 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 Pronto Tirei aqui A Leia Beleza Já tirei aqui tudo Começando aqui Com o manual Manual básico Da Hasbro Que está também em português Então isso é uma vantagem Mostrando aqui É como jogar né As pontuações né Que é Você saindo da arena Ganha um ponto Rodar mais do que o adversário Também Que é sobrevivência E se der burst Ganha dois pontos né E se você fizer três pontos Você ganha a batalha Aqui como usar a cremalheira né Cremalheira aqui com o lançador E aqui atrás Mostrando aqui Como Você mexer no sistema Sling E choque né Aqui do seu driver Né Que logo eu vou mostrar eles em detalhes Então deixa o manual aqui de lado Por ser uma versão starter né Ele vem com esse lançador Primeiro lançador oficial que eu tenho né Deixa eu ver se eu consigo focar aqui pra vocês Isso Como vocês podem ver né Ele é um lançador que roda pros dois lados né Como pode ver ó RL né Direita e esquerda Com o símbolo aqui né Bayblade Vem aqui como é essa cremalheira aqui Bem pequenininha Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui Porque tudo vem com essa borrachinha né Tudo vem com essa borrachinha aqui Que dá um pouco de trabalho pra tirar Beleza Tirei Deixa eu colocar aqui Porque a Achilles gira para a Direita Então tá aqui Pra vocês Tem uma letra um pouquinho torta né Depois eu vou ver se eu consigo consertá-la né É um lançador bom Né Mas muitos falam que ele se desgasta muito rápido né Eu como eu nunca tive né Eu não tenho como opinar Mas eu vou tomar bem Bastante cuidado né Dessa Com esse lançador Porque eu quero que dure muito né Beleza Agora vamos aqui com o principal Que é a Bayblade Vou começar aqui falando Do disco Câmera foca O disco aqui é um Double O né Ou dois zeros Ou duplo zero É um dos pesos mais pesados Pesos mais pesados Esse foi legal né É um dos discos mais pesados Que eu já tive né Olha só Esse é o motivo dele ter ali Nas estatísticas aqui Sete de peso né Vocês podem ver aqui Porque Esse disco é pesado Pesado demais E eu não tinha né Ainda um Double O Na minha coleção Então Vai pra coleção E é E como eles falam Que ele é até bom no competitivo né Um dos Dos discos bons Pra usar no competitivo Então Aqui o Double O Mostrar pra vocês aqui O Driver O Driver é o Dimension Sling Choque Acho que é assim que se fala né Dimension É Acho que é assim Dimension Sling Choque Ele tem aqui né Dois modos Como vocês podem ver aqui Aqui tá escrito balance né Que é o modo de Balance em si né De equilíbrio né Que é Que ele tem essa pontinha aqui Vocês podem ver ó Não sei se a câmera vai conseguir focar Ela tem uma pequena pontinha aqui No meio Que é onde gera A resistência né E o modo Sling Choque Pelo que eu vi né Você gira aqui A pontinha Vai pra baixo né E se torna Um Driver de Ataque Deixando a Beyblade Bem mais Ofensiva né E mais maluca Também né Eles falam que ela fica Bem descontrolada né Nesse sistema aqui E você pode Aumentar aqui Deixa eu ver Até o máximo Como vocês podem ver ó Ela fica bem alta né Mas também Você não consegue controlar Muito bem ela né Eu acredito que Logo né Essa Beyblade aqui Vai ficar só de ataque né E como vocês podem ver A pontinha é bem Pequenininha né Então com certeza Você jogando Você batalhando Com certeza Essa pontinha aqui Vai desgastar né E logo vai sumir né Ficando só com O modo ataque Infelizmente né Esse modo balance Não dura muito né Então beleza Esse aqui foi o Driver Dimension Sling Choque Agora vamos aqui Para a Layer Layer aqui Do Turbo Aquiles Uma Layer Muito bonita Nossa Que Layer Bonita hein Todo vermelho Esse símbolo aqui né Esse azul No meio do cavaleiro Aqui no escudo né Muito bonito Ele tem algumas alterações Algumas diferenças Com a versão da Takara Tomy né Começando aqui pelos Pelas espadas né Que na da Takara Tomy É ferro Mas na versão da Hasbro É totalmente de plástico né A Layer é totalmente de plástico Então ela fica bem mais leve né Porque não tem metal né E o legal dessa Layer É que ela tem o sistema De Burst Burst Stoppers Opa difícil de falar Burst Stoppers Deixa eu ver se eu consigo ativar Aqui pra vocês Deixa eu a posição aqui Pra poder ativar pra vocês Pra vocês poderem ver Deixa eu ver aqui Bem complicado aqui Pra ativar Eu vou ativar aqui E já volto pra vocês Voltando aqui Após muita dificuldade Eu consegui aqui liberar os Burst Stoppers né Vocês podem ver aqui ó Eles são essas travinhas Em azul Que servem para impedir né Ou dificultar Que o Beyblade tenha Burst Né Vou mostrar aqui mais ou menos Como é Né Aqui tá o Disco né E ele vai batalhando O disco vai se mexendo né O objetivo é Que quando chegar Nesse ponto aqui Onde tem a travinha né Ela dificultar Que Passe né O Disco né Pra não deixar Que a Beyblade De Burst Né Foi difícil Eu conseguir Trazer ela aqui Pra fora né Sem batalhar né Mas eu acredito Que Funciona né Gera dificuldade Pra essa Beyblade Aqui Da Burst Né Então Já ajuda muito Em comparação A versão antiga né Que a Zé Aquiles Que qualquer coisinha Ela Dava Burst né Lembrando que eu também Peguei a Zé Aquiles Então logo vai ter Aqui no canal hein Então Deixa eu mostrar aqui Pra vocês Como é a versão Rasmo Não tem dentinhos né Então é as Lombadinhas né Que eles chamam né Mas primeiro Aqui tá o código né QR Code Caso vocês queiram colocar No aplicativo né E aqui está As Lombadinhas né Bem legal Uma Beyblade muito bonita As lombadinhas Agora vou montá-la aqui Não vai ter barulho De clique né Porque não tem Travinhas né Só posicionar aqui Achar a posição certinha Aqui E Pra mim Eu sinto uma falta Não tem a Travinha viu Mas tá aqui A Turbo Aquiles Double O Dimension Sling Shock Agora Agora como Eu faço Em todo o vídeo Vou trazer meu Campinho E vamos Vê-la girar E aqui A minha Gatinha né Que ama Beyblade Então Eu já Volto Beleza Estou aqui Com meu Campinho Aqui está Turbo Aquiles Eu vou Lançar De dois Modos né Primeiro Aqui No modo Balance E depois No modo Sling Shock Então Deixa eu Colocar aqui O lançador E aproveitamos E testamos O lançador né Vamos lá Um Dois Três E Que é o modo Balance né Seria o modo De equilíbrio né Fica no meio né Deixa eu tentar focar Aqui melhor pra vocês Ela ajudou muito né Essa aqui Ela fica muito bonita Girando Com esse dourado No meio né E esse prateado Em volta Por causa da espada né É uma Beyblade Muito bonita Girando Por ser uma Beyblade De equilíbrio Ela também Aqui Como vocês podem ver A estamina dela É grande né Lançador Muito bom Diga de passagem Gostei E ela Tá terminando Aqui De girar Parando Parou Agora Vamos colocar Ela aqui No modo de ataque Vamos girar Aqui Driver Aqui Até o final Vamos deixar ela bem maluca Então Deixa eu colocar aqui A cremalheira No lugar E vamos lançá-la Acredito que agora Ela não vai rodar muito né Porque como ela vai virar de ataque A estamina dela vai Acabar rapidamente Mas vamos lá Um Dois Três E Segura Como vocês podem ver Ela ficou bem maluca né E a estamina dela Foi embora rápido E como vocês podem ver Abriu aqui ó O Burst Burst Stoppers Nossa tá difícil de falar hoje Burst Stoppers Desse lado Pra tentar evitar Que ela desce Burst né Nossa Muito bonita mesmo Então Deixa eu voltar ela aqui Pra O modo Balance Que pra mim É o modo O melhor modo dela né Porque Se você não usar Naquela pista né No campo De Sling Shocker De Sling Shock Esse modo aqui Não é bom né Então é isso pessoal Esse foi o vídeo Trazendo essa Turbo Aquiles A4 Da Hasbro Bibliote Oficial né Se gostou Deixe seu like Se inscreva No canal Aqui é o JTurbo E até a próxima E até a próxima Tchau 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 Tchau